Olá a vocês, seja bem-vindo ao Conversas Abertas. Essa minissérie é uma parceria com a Red Hat e o Papo Cloud. Esse espaço foi justamente idealizado para discutirmos sobre as principais tecnologias que estão transformando as empresas e os seus negócios. E olha só que legal, a cada episódio a gente vai trazer um especialista que vai nos ajudar a compreender exatamente quais são esses impactos e quais são os detalhes desse contexto todo tecnológico que vem transformando todos os negócios. Bem, e para esse episódio aqui eu conto com a participação do Robin Tate. Robin, seja muito bem-vindo aqui à nossa minissérie Conversas Abertas. Obrigado, Vinícius. Prazer estar aqui com vocês. Obrigado pela oportunidade. Prazer é todo nosso, Robin. E já dando um recadinho para quem está nos acompanhando aqui vendo ou nos ouvindo nas nossas redes. Ponto importante. Essa experiência aqui também acontece através de uma transcrição completa que vai estar hospedada lá no site do Papo Cloud, assim como o Toro e qualquer outro link de material de referência que a gente utilizar aqui durante o nosso bate-papo. Então, para facilitar a sua experiência, link na descrição. Então, bora lá, bora lá para o nosso Conversas Abertas. Bem, Robin, primeiro eu queria que você pudesse falar um pouquinho sobre a sua trajetória na Red Hat antes de a gente falar sobre o nosso tema principal que são as tais das tecnologias emergentes. Eu queria que você pudesse contar a sua história para o pessoal aqui te conhecer, por favor. Ah, legal. Bem, Vinícius, eu trabalho com Cloud Computing desde 2005, né? Onde Cloud e Nuvem ainda não vi isso como uma tecnologia promissora, né? Uma coisa de futuro, né? E na Red Hat, basicamente, eu entrei em 2015, né? Com o objetivo de desenvolver a prática e o portfólio de serviços em consultoria para a Cloud, né? Então, isso envolve várias ofertas que eu vim desenvolvendo em um dos anos, né? Na empresa, desde integração, migração para nuvem, automação. E hoje eu cuido de todo o portfólio de soluções de serviços de consultoria para a América Latina na empresa. Então, foi uma trajetória aí de, digamos assim, tenho mais de cinco anos, né? Quase seis anos na Red Hat nesse papel. Claro, que interessante. E a gente vê que na sua trajetória, e até mesmo junto com a Red Hat, ela acompanha exatamente essas transformações que o mercado acabou sofrendo e vivenciando no dia a dia, né? Tomadas de decisão, novas tecnologias surgindo, vocês também ajudando a criar essas novas tecnologias e possibilidades. Agora, também para contextualizar aqui, Rob, eu queria que você pudesse explicar justamente o contexto da Red Hat nesse ecossistema tecnológico, né? E principalmente para a área empresarial. Como vocês acabam ajudando e colaborando? Porque pode ser que alguém já tenha utilizado algum produto, mas não saiba a imensidão do que é a Red Hat, por favor. Ah, é verdade. Bem, se a gente parar para pensar, como você mesmo falou, né? A gente acaba sendo o protagonista dessas ondas, né? Sim. De todas essas novas tecnologias. A Red Hat, ela é muito conhecida no mercado mundial. Por quê? Porque a Red Hat, ela é líder mundial em open source, né? No software corporativo baseado em open source, né? A Red Hat tem um largo histórico, né? Porque ela revolucionou o sistema operacional através do Linux, né? Que é o que a gente chama do Red Hat Enterprise Linux, né? Deve ter ouvido falar que é o HAL, né? Muito conhecido, né? Dotado em muitas empresas, né? E hoje a gente tem um portfólio muito amplo, né? De infraestrutura, de nuvem híbrida, middleware, integração ágil, que é o que a gente chama, né? Desenvolvimento e também gerenciamento de aplicações nativas para nuvem e soluções de automação. Então, a gente está presente muito fortemente nesse mercado corporativo. Tudo isso a gente entrega de forma muito segura, né? E permite que os nossos clientes trabalhem em diversas plataformas, desde o seu data center até a nuvem, até o Edge, né? Sempre operamos com muita transparência, responsabilidade e por esse motivo nós somos catalisadores do que a gente chama de comunidades, né? Do open source. E nossas soluções nascem dessas comunidades e são soluções muito poderosas e flexíveis para os nossos clientes, né? Caramba! Agora, é notório que o Linux e principalmente o HAL, né? Da própria Red Hat, ele meio que já surgiu com uma pegada em nuvem antes mesmo da gente falar de nuvem, né? Porque já tinha esse conceito de, primeiro, você ter uma boa escala no seu produto, ter essa agilidade, como você mesmo comentou, e esse conceito da comunidade. Eu acho que a comunidade acaba contribuindo de uma forma extremamente exponencial em relação à melhoria do produto conforme o mercado necessita, né? Agregar por agregar, não está agregando nada, né? Não é nem agregar. A gente tem que realmente desenvolver soluções. Agora, explica aqui para a gente como é que a Red Hat justamente consegue ter essa visão mais inovadora em relação a essas tecnologias e que criam algum contexto muito mais específico para os negócios no dia a dia. Por favor. Tá. Hoje, Vinícius, se você parar para pensar, o Cloud Computing, apesar de já existir há algum tempo, é sem dúvida a tecnologia mais presente, né? Sim. No radar hoje, os nossos clientes, as empresas, todos os segmentos de mercado, o governo, né? E temos desde clientes que adotam uma nuvem privada, que a gente chama a nuvem no seu próprio data center, para os seus clientes internos, né? Até o modelo híbrido, né? Onde o cliente conta com várias alternativas de nuvens, né? Para utilizar nos picos de utilização de serviços, né? Então, por exemplo, a gente tem clientes hoje que utilizam a nuvem através da nossa plataforma para os Black Fridays, né? Isso é aquelas promoções que a gente vê, o tão conhecido Black Friday, que tem um pico de utilização até maior que o Natal, né? Então, essa promoção, se você parar para pensar, só o Black Friday, ele mexe com toda a indústria. Ele mexe com os clientes de varejo, serviços financeiros, e muitos deles, né, nesses segmentos, utilizam nuvem, né? E temos também clientes, Vinícius, que são fintechs, empresas high-techs mesmo, né? Muito inovadoras. Empresas de entrega de software como serviço, no modelo B2B, que já operam 100% na nuvem. Então, a gente tem muitas fintechs que usam o nosso portfólio e usam a nuvem quase 100%, né? E tem outros casos de clientes, por exemplo, que usam porções dos seus serviços, das suas aplicações, dos seus sites de e-commerce, né? Dos seus sites de vendas, né? Como, por exemplo, a gente tem clientes que têm o carrinho de compras, né? Na cloud, através de uma plataforma que entrega performance, capacidade, flexibilidade, confiabilidade, escalabilidade, que é uma promessa da cloud, né? E todos rodam 100% na nossa plataforma open source. Isso ocorre por quê? Porque nesses clientes, nós não levamos só a nuvem, né? Nós levamos o que chamamos de laboratórios de inovação, onde a gente cria aplicações, cria novos produtos baseados em nuvem, né? E os nossos clientes tomam o benefício desse, digamos assim, desse contexto, né? Onde ele pode, vamos falar assim, fazer uma imersão na tecnologia. E é importante ressaltar também que não são todas as empresas, por segmento no mercado, que têm o mesmo nível de maturidade na adoção da nuvem, né? Então a gente precisa contar com parceiros, né? Eles precisam contar também com pessoas do lado da Red Hat, que tenham conhecimento, experiência, né? Para tornar a nuvem uma coisa produtiva, né? Que eles tenham performance na utilização da nuvem e confiabilidade. Um exemplo disso é os novos papéis que estão surgindo, que é o site Reliability Engineer, que é um papel totalmente novo, que ele visa dar essa confiabilidade na implementação, na jornada de nuvem dos nossos clientes, né? Você falou da jornada e justamente dessa capacidade de que algumas empresas, ou elas já nascem 100% em nuvem, né? A gente fala que são nativos digitais em nuvem no modo empresarial, mas também existe a realidade do mundo on-premise, né? A gente tem aqui as empresas nesse contexto de que empresas com 30, 50 ou mais de 100 anos e tem essa conexão muito forte com o seu data center e que parte da empresa ainda está local. Deve ficar local por questões diversas. Pode ser por legislação, pode ser por um regimento interno, enfim, estratégia de cada negócio. Você também comentou, Homem, que existe essa conexão, essa visão entre esse ambiente híbrido. Então, a solução do que a Red Hat também já visiona é que o mundo não está desconectado com o outro. Pelo contrário, é tudo conectado. Faz sentido essa linha de racino? Não, todo sentido, né? Inclusive, quando a gente fala no modelo híbrido, é visto, o modelo híbrido é visto como um modelo, vamos falar assim, que traz o melhor retorno financeiro, né? Traz os maiores benefícios da escalabilidade, de segurança e os benefícios financeiros, de você poder contar com a flexibilidade da nuvem. Então, isso é muito comum. E tem o outro lado também, né? É o open source, né? A gente pode, se você quiser, falar um pouquinho sobre o open source, que a tecnologia de código aberto, ela traz uma nova fronteira para os nossos clientes, né? De adoção de tecnologias emergentes, da cloud, muito interessante. Então, nesse caso, a parte que eu entendo é que se a gente tem uma tecnologia feita a Red Hat, que também tem essa essência de ser open source, eu tenho vantagens de inovação praticamente inerente à solução. porque vocês permitem que essa colaboração e essa criação de novas soluções seja, eu não digo instantânea, mas assim, muito propícia a saber novas soluções e novos caminhos. Então, o open source, no geral, ele acaba também facilitando que as empresas se modernizem na medida do que elas vão avançando com a utilização e os desafios do mercado. Exatamente. Você colocou super bem. o modelo open source, né? O modelo de comunidade, ele é muito legal. Por quê? A Red Hat, ela não desenvolve os seus softwares, né? Ela conta com uma comunidade, ela catalisa e aporta, né? Diariamente, mudanças, novidades, né? De pessoas que atuam, contribuindo com o desenvolvimento do software da Red Hat, de diversos segmentos da sociedade. Então, o open source é um software muito alinhado com o que a sociedade, o mercado busca, né? E melhor, transformamos esse software em um software corporativo de alta performance, né? E tem mais. O modelo open source, ele tem uma filosofia de trabalho, né? Que incorpora e integra as pessoas nessa cultura de inovação. Então, o próprio modelo de comunidade, ele fomenta o aporte de inovação, cria novas formas de trabalho colaborativas, né? Hoje em dia, quando a gente pega as empresas, é muito do que elas buscam quando falam em transformação digital, né? Numa nova cultura, em colaboração, inclusão, transparência, né? Entregas rápidas para o negócio. Então, esses valores, realmente, que o open source traz, que as comunidades, né? Semeiam e fomentam, esse modelo virtuoso, ele é essencial para a transformação digital para os nossos clientes e a gente costuma levar essa cultura, né? Para os nossos clientes, nos nossos projetos também, esse modelo, novos modelos de trabalho, né? Faz total diferença, porque se tem aqui uma opção desse melhoramento contínuo e tem vocês, né? Como especialista no segmento, que entende da tecnologia e vem trabalhando para entender exatamente a demanda do mercado, é uma forma de você, a empresa, realmente confiar e falar, poxa, eu tenho aqui uma solução que está me inovando e está me ajudando a romper possíveis desafios que, às vezes, eu nem conheço. Ainda é no campo do desconhecimento. Isso é muito legal, Rob. Isso é muito legal. Agora, também existe o desafio, né? Como a gente estava comentando, em relação a esse mundo híbrido. Eu queria que você pudesse explicar aqui se existe uma visão hoje dessa dificuldade dos gestores entenderem que o seu data center, ele pode estar conectado a soluções, apesar de que você já citou ali a história do carrinho de compra. Você pode ter um carrinho na nuvem e, de repente, parte da sua solução. Mas o mercado está mais aberto a compreender essa evolução que pode estar conectado. Só fazendo um parênteses aqui, a gente já tem mais de 10 anos de soluções em computação em nuvem, pelo menos aqui no Brasil, né? Nesse contexto brasileiro. Como é que você tem visto essa facilidade ou ainda é um certo desafio a ser rompido? Não, acho que esse é um lado muito bom para a gente explorar. Essa sua pergunta é muito boa. Por quê? Um ponto importante, né? Adotar uma nuvem híbrida não significa simplesmente você, né? Nossos clientes levarem as suas aplicações de um lado para outro ou ter um pedaço em um lado, um pedaço em outro, né? Embora a nuvem híbrida seja um caminho, né? Bom, né? Interessante para o presente e futuro, a migração para a nuvem requer muita atenção dos nossos clientes. Mesmo porque você mesmo comentou, tem requerimentos de conformidade, tem requerimentos de negócio, requerimentos financeiros, requerimentos de segurança, né? Então, para a maioria dos nossos clientes que são bem-sucedidos, né? Na adoção desse modelo híbrido, né? Tem que haver uma mudança de comportamento, de mentalidade. Ou seja, isso vai além da localização física dos dados, né? É uma mudança de cultura. Então, novas formas de trabalho são exploradas, né? E para o cliente se beneficiar, né? De todos esses benefícios da escala, das eficiências que uma nuvem híbrida dá, né? E o engajamento que a computação proporciona, né? É importante a empresa saber aonde ela quer chegar, né? Então, ela tem que entender nuvem híbrida, não é só a redução de custos, né? Não é só a redução de espaço, mas a gente tem que saber quais são, aonde a gente quer chegar, né? Quais processos a gente tem que remodelar? O que a gente tem que automatizar para conseguir garantir um nível de serviço escalável, consistente, coeso no modelo híbrido? Quais as aplicações, né? Que a gente vai poder tomar partido, tomar benefício desse modelo? E outro ponto importante, né? A gente tem que fazer com que os colaboradores se envolvam do projeto. Se envolvam. E não só as pessoas, a equipe de TI, né? As próprias áreas de negócios, de produtos, né? Eles têm que se envolver nessas transições e entenderem os objetivos da tecnologia emergente, né? E isso é parte essencial para a adoção de nuvem, né? Tem um estudo do próprio DC que ele mostra, né? Que as empresas, elas vão para a nuvem sem uma abordagem clara de modernização das suas plataformas, das aplicações, dos processos, da mudança cultural que isso implica, né? Então, isso não é aconselhável. Então, o que a gente aconselha é que nossos clientes, né? Tenham um plano, né? Pensem no componente pessoas, capacitação, treinamento, né? Para que as pessoas não se sintam, né? Inseguras com esse novo modelo de implementação. E tudo isso flui com muito mais facilidade, né? Rob, você estava comentando desses desafios. Óbvio que tem inúmeros desafios aqui. O mercado vive isso. Os gestores vivem isso. Tomar uma decisão ainda é um momento mais, assim, mais emocionante de tudo. Mas, a partir do momento que a gente começa a compreender que eu posso ter um conceito de nuvem, posso ter um conceito e uma solução que permita essa nuvem híbrida aberta, também já deixa muito mais, eu digo que, o coração do gestor mais tranquilizado, porque ali ele vai poder personalizar, configurar e melhor, não ter o tal do conceito do lock-in que a gente acaba encontrando em alguns determinados soluções e que deixa muito mais tranquilo a tomada de decisão para ele, porque ele vai estar em um ambiente mais aberto. Agora, eu queria que você explicasse para a gente o que é essa tal de nuvem híbrida aberta e qual é o desdobramento que isso acaba tendo nos negócios. Tá. Quando a gente fala da nuvem híbrida aberta, a gente fala de três pilares importantes. O primeiro deles é o que a gente chama de tecnologia open, o próprio open source. Então, a tecnologia open é uma tecnologia que viabiliza, como você comentou, o no lock-in. Quando a gente fala de open source, e o que eu recomendo muito para os nossos clientes em uma estratégia de nuvem, é que ele tenha opções. Então, as empresas, elas não têm que ficar presas a um único provedor de nuvem ou a um único mega cloud scaler. O IDAO, ela tem uma plataforma onde ela toma, ela absorve os benefícios de diferentes modelos de nuvem e diferentes modelos de custo. Então, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista de compliance, de segurança, você trabalhar com múltiplos provedores de nuvem acaba sendo a melhor opção, a opção mais interessante, não ter lock-in. Por quê? Porque você tem independência tecnológica, você consegue fazer um processo de uncloud on-premise, se amanhã você, é aquela coisa de você não ter todos os ovinhos em uma cestinha só. Verdade. Então, a questão do cloud acaba virando uma estratégia de sourcing. Isso é muito interessante. E o que a gente recomenda é isso, você utilizar uma plataforma open. O outro pilar é o que a gente chama de cultura open. Então, esses modelos ágeis, desenvolvimento de software, agilidade, o DevOps, eles se consomem nessas tecnologias. Então, a mudança cultural, por mudar a cultura, a gente tem que mudar também as formas de trabalho. Então, novas formas de trabalho, mais produtivas, de produtividade, de criação de software, aplicativos, surgem com a nuvem. E, por final, a gente fala de open technology, open culture, e, como a gente falou, o processo open. Então, esses processos hoje que a gente, essa nova dinâmica de entrega ágil de aplicações, onde você tem, por exemplo, facilidade em colocar novas releases, novas versões de aplicações, novas funcionalidades para o negócio, para a área de produtos da empresa, é o que fomenta a inovação. Então, esses três pilares acho que são fundamentais quando a gente fala de nuvem híbrida aberta. Pessoas, que a gente chama de open culture, open process, processo, e open technology. Cara, esses pilares, eu acho que eu, particularmente, nunca tinha ouvido falar tão precisamente em relação a esses pilares e até conecta a uma próxima evolução tecnológica que a gente tem visto e acompanhado, principalmente aqui no Brasil, que é justamente o surgimento de novas tecnologias que promete, mas não é uma promessa não, eu tenho certeza, vai trazer muito mais soluções e muito mais usuários que é o tal do 5G. Pelo menos, enquanto a gente está gravando esse episódio aqui, o 5G no Brasil está tendo todo esse desdobramento que tem de implementação, já aconteceu a licitação, enfim, tudo isso já está acontecendo nesse momento, muito em breve a gente já vai estar consumindo esse produto e serviço, porém, vai estar viabilizando também novos entrantes nessa tecnologia. Como é que você tem visto justamente que eu tenho o 5G que não somente é uma largura de banda melhor, mas conecta a novas tecnologias que vão estar gerando novos insights? O próprio IoT é um deles e a computação Edge que você já citou lá no início do bate-papo. Como é que você vê isso tudo conectado é justamente esses pilares de nuvem híbrida aberta, né? É, quando a gente fala de nuvem, um dos pilares fundamentais da nuvem é o autosserviço, escalabilidade e conectividade. Então, o 5G realmente, você falou tudo, ele é uma tecnologia que a gente chama de enabler, que viabiliza a nuvem híbrida, o multi-cloud. E a questão da IoT, é interessante, se eu falar pra você, né, te perguntar, Vinícius, há 20 anos, se alguém falar pra você num jantar lá, você tá jantando com sua esposa, um amigo da área de tecnologia, né, e ele diz assim, olha, algum dia alguém pode ir em uma loja de eletrodomésticos, vai comprar um refrigerador ou uma panela que se conectam na internet, baixa a receita e manda a lista de poucas, e vai falar, cara, que isso? Qual que é a praticidade disso, né, há 20 anos atrás? Você viu que filme? A gente já assistiu a ficção científica, né, por que ninguém faria isso nessa época, né, porém, a realidade de hoje é essa, hoje muitas coisas estão conectadas, né, então eletrodomésticos, carros, sistemas de segurança, até máquinas de café, né, hoje em dia, vende em machine, então o 5G, ele veio pra impulsionar essas novas fronteiras de conectividade entre esses dispositivos distribuídos pela sua casa, pela cidade, né, a gente fala cidades inteligentes, pela sociedade, né, então à medida que o 5G, ele vai ganhando cobertura, o IoT, que a gente chama de internet das coisas, né, vai passar a tornar uma realidade, vai se tornar uma realidade cada vez mais presente no nosso dia a dia, e vai transformar não só as nossas casas, mas também as empresas, as comunidades, a relação de, né, de fornecimento, de aquisição de produtos, então eu acho que o IoT, ele definitivamente com o 5G, ele vai ganhar uma força tremenda, e a gente pode citar vários exemplos de inovação, né, por exemplo, telemedicina, que usa dispositivos produtos à distância, né, as diversas plataformas que a gente vê de cidades inteligentes que estão sendo implementadas pelo Brasil, pela América Latina no mundo, né, contam com a tecnologia open source, então a gente tem casos não só de IoT, né, de infraestrutura do IoT, como também de implementação de 5G nas operadoras, então, mais uma vez, é o open source muito presente nessas tecnologias disruptivas, inovadoras, viabilizando esses projetos, né, o que é muito legal, então ser protagonista dessa nova realidade, dessas novas tecnologias que você colocou muito bem, né, apoiar esses novos entrantes na exploração dessas tecnologias, né, geodistribuídas, é fantástico. Cara, fantástico mesmo, e você citou da cafeteira aí, eu estou doido que a minha cafeteira logo se esteja conectada ao meu fornecedor de café, viu, para agilizar justamente essa experiência mais amigável, né, às vezes o estoque de café vai acabando e não dá tempo de ir no supermercado para repor. Olha aí, quem sabe muito em breve ela já se conecte sozinha, eu só tenho que receber aqui na minha porta de casa, vai ser legal, viu. É pior, é pior alguém tocar a sua campainha e falar, chegou o café e você nem se tocou. Nossa, mas espera aí, como assim, eu não pedi na sua cafeteira? Sem dúvida, sem dúvida. Agora, Robinho, isso é muito legal porque mostra que a partir do momento que a gente tem soluções que, de novo, só acho que vale muito a pena enfatizar esse ponto. Se eu tenho uma solução que permite essas customizações porque o negócio vai necessitando, a gente sabe que os negócios não é um bicho estático, né? Ah, eu nasci assim, vou ser sempre assim, não é assim, pelo contrário, todo o negócio ele vem evoluindo, vem se adaptando por diversos motivos, né? Porque o consumidor vem pedindo novas informações ou um novo jeito de se relacionar com aquele produto e serviço daquela empresa e as empresas vão, obviamente, sagazmente, vão tentando se atualizar e ser esse pioneirismo. agora é de se notar que o Brasil, ele em alguns momentos da sua economia, da sua fase da economia, sempre teve, ou ele estava muito mais à frente ou às vezes ele ficava um pouquinho mais atrás em determinados segmentos de mercado. A gente sabe que para alguns a gente é muito pioneiro, a gente tem aqui a própria agricultura, ela pioneiríssima em diversas frentes, assim tantos outros, mas como é que você tem visto hoje em relação ao Brasil nessa questão dessas adoções e criações dessas tecnologias? A gente é meio que está lá para trás ainda, está na metade ou não? Cara, a gente está há anos, luz na frente já trazendo soluções e inclusive motivando o mundo para entender melhor e adotar melhor essas soluções. O Brasil, olhando em um panorama mundial, é um país, eu considero o Brasil como um polo de inovação. Então, por exemplo, a gente tem hoje convênios que a gente chama do Red Hat Academy com a Universidade de Campina Grande na Paraíba e a gente vê, por exemplo, hoje, dentro do segmento de educação, um interesse muito grande pelo open source. A gente forma muitos talentos em parceria com muitas universidades justamente por um motivo, pela escassez de recursos. A mão de obra especializada está muito escassa. Então, a Red Hat enxerga como fundamental ter a oportunidade de capacitar, digamos assim, para atender a essa demanda que é muito grande de ver um mercado com uma escassez de mão de obra muito grande no Brasil. Eu vejo o Brasil como estando no meio dessa corrida. Então, nós temos, por exemplo, nós estamos hoje com o 5G, como a gente comentou aqui na nossa entrevista, que é um grande impulsionador dessas tecnologias, de IoT, geodistribuídas, isso tende a crescer muito nos próximos 10 anos. E o Brasil, dentro da América Latina, foi um dos primeiros países a terem um cloud data center de um mega data center provider, de um hyperscaler. Então, nós temos data centers de cloud providers que estão entre os maiores do mundo, ímpar, uma situação ímpar na América Latina. Então, o Brasil está caminhando para ter uma oferta farta de conectividade, uma excelente oferta de cloud, já tem, então as empresas vão se beneficiar muito, isso vai puxar a evolução da adoção dessas tecnologias emergentes nos próximos 10 anos. E também eu considero o governo brasileiro como um early adopter. Uma curiosidade, Vinícius, é que o governo é um dos maiores clientes de open source que nós temos. A nossa maior carteira hoje está dentro do governo brasileiro. então o meio e o governo ele é bastante inovador do ponto de vista de adoção do open source, utiliza muito as nossas soluções. E o que a gente vê crescer muito é a adoção do open source nas fintechs, nas empresas de ponta, nas startups, incubando essas tecnologias. Então, eu vejo, apesar das nossas dificuldades do contexto mundial econômico, social que a gente vê, eu vejo um futuro promissor para a área de tecnologia, para a geração de oportunidades, empregos para as pessoas e principalmente para a evolução da tecnológica do Brasil como sendo um país de destaque na adoção dessas tecnologias emergentes. Caramba, que legal. Você citou o caso do governo e, de fato, a gente vem acompanhando todas essas décadas e mais décadas, a gente, enquanto cidadão, percebe que existe sim um esforço muito grande na digitalização dos serviços de governo. A gente, enquanto cidadão, a gente vem acompanhando essa evolução. A gente veio, assim, das últimas duas décadas, o passaporte sendo emitido de uma forma, um processo bem mais digitalizado. Isso já começou há um tempo lá atrás e sei que é um desafio enorme digitalizar alguns processos porque tem uma cadência muito grande de dependência de métodos de controle, mas você citando essa questão do open source mostra que até mesmo em determinados blocos econômicos que tem uma série de legislação e controles e auditorias internas, ainda assim tem espaço para inovar. Leva-se tempo. Naturalmente, leva-se tempo para ganhar maturidade e massa crítica o suficiente. Mas, pois, que legal. Que legal, esse teu exemplo do governo e não só dele, mas todos os outros, as próprias fintechs, as startups vêm provando por A mais B que tem capacidade sim de essa digitalização o quanto antes desse poder de inovação. Cara, fantásticos exemplos, muito legal. Só me permitir um parênteses de contar uma coisa interessante. Quem não usa o Pix hoje, né? Pois é? Olha aí. O Pix, digamos assim, é muito disruptivo. ele mudou o comportamento das pessoas, a maneira das pessoas transacionarem pagamentos. O Pix, ele roda na nossa plataforma. O Pix, o Banco Central, é um projeto que foi desenvolvido com open source. Então, é o open source impulsionando realmente a inovação tecnológica no Brasil. Sem dúvida. Vamos marcar aqui uma volta para a gente contar desse case do Pix que eu acho que é sensacional. E eu deixo aqui o registro muito claro. Por que ele é tão sensacional? Porque a gente vai numa feira para comprar uma banana e tem lá na barraca uma plaquinha junto com o feirante com um QR Code. Gente, fala sério, um QR Code hoje numa barraca, numa feira para receber um pagamento totalmente digitalizado. Olha a transformação. A gente vai, olha, vou cobrar, viu, a gente contar esse caso aqui, mas a gente vai encerrando nosso bate-papo aqui por hoje, porém, porém, tem um grande parênteses aqui que a gente faz. Sempre convido meus convidados a refletir junto comigo aqui, que é o seguinte, eu faço uma pergunta que vai no tema do campo das ideias, que é o que acaba criando todo o nosso contexto tecnológico aqui. Então, vamos lá. Para você também vai ser diferente não, viu, Robin? Para o Robin, o que é a computação em nuvem? Eu vou te falar de uma forma bem simples, tá? A computação não vem ao computador do outro. Onde que acontece? A computação em nuvem é o que foi o outsourcing, né? Então, a computação em nuvem é a terceirização do processamento da computação, né? É uma coisa que não tem volta, né? uma vez provados os benefícios, né? Financeiros, de escala, de agilidade que traz para as empresas, eu acho que é um movimento que não tem volta. Bacana demais. Robin, eu queria muito agradecer aqui a sua participação na nossa minissérie Conversas Abertas e até a próxima, viu? Obrigado, Vinícius. Sucesso aí e muito obrigado. Um abraço. Bacana. Bem, e você aí que vem nos acompanhando, vendo ou nos ouvindo? E aí, o que você achou do bate-papo aqui com o Robin? Lembrando que esse bate-papo aqui não termina por aqui, viu? A gente continua discutindo lá no grupo do Papo Cloud Makers. Link na descrição para facilitar aqui a sua experiência. Aproveito que se você chegou até aqui e gostou do episódio, compartilhe esse episódio. Obrigado pela sua participação e audiência. E aí, tá na nuvem? Legal, fechou, bacana, e aí, APONES 3 6 5 8 8 9 8 12 9 O que é isso?